Hey guys, tudo bom? E aí galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho da decoração De algumas vizinhas que a gente veio lá numa loja pegar Inclusive foi a Rota 99 Inclusive, pausando aqui o vídeo só pra avisar que você que tem uma loja de artigos de casa, móveis, o que seja E queira entrar em contato comigo pra parceria Se chamem pelo direct do Instagram ou pelo e-mail que tá passando aí na tela Vai ser incrível fechar essa parceria com você e espero ter contato Tudo aqui no chão, muitas sacolas, como é o cameraman, é meu namorado Se quiser mal, um pouco de instabilidade, é culpa dele Então vem aqui, ó, baixa um pouquinho pra vocês verem Eles acham que é pouca coisa, gente, juro, eu acho que eu vou muita coisa Então acho que vai ser o vídeo, já deixa o seu like Se você não é no canal, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve para os amigos Conheça o site deles e também o Instagram Eles tem várias lojas, várias unidades aqui por São Paulo Lá tem coisas de decoração pra casa e coisas pro apartamento também Eu estou gravando no meu apartamento, por isso que eu não tenho nada de cenário Boa E tá um eco, e tem uma música muito alta Nossa, baixa aqui Tem uma música muito alta, não tem como eu pedir pra baixar E tá um eco, vou tentar falar um pouco devagar pra conseguir entender o que eu tô falando Então, vamos juntos Fim de outra coisa, o vídeo mostrando um pouquinho de como que é a loja Porque assim, esse vídeo é só mostrando o que eu escolhi Mas o vídeo mostrando um pouco da loja, tá lá no meu Instagram Então vai lá no meu anúncio sociais ver essa parte do vídeo Gente, perdoa essa música de conto, não tem como fazer As conto todas aqui, não tem como é chato Primeiro, só tem que fazer esse pedaço aqui pra gente cozinha Pra colocar o detergente, a esponjinha Porque é cordeiro Mas eu peguei essa Esse aqui, eu acho que é pra isso, né Eu coloquei as espátulas de panela E é de novas Achei bonitinho Eu comprei também anel Então, assim, é legal Esse aqui também que já tá de vista Esse aqui pra limpar banheiro Não sei se tem nome Escova ou sanitária Achei de várias cores Também veio preta E já veio tudo bonitinho Esse aqui, o Gabriel falou Que ele tem em casa Que é muito útil Eu confiei nele Não sei, é uma facinha Aí o Gabriel falou que era necessário Tomar de uma faca Confiei, eu também não sei Como se ele também furasse sozinho, né Aí essa faca maior, essa menininha Fofa, que legal Esse aqui, eu vi Eu acho que foi no TikTok Não sei onde foi O que foi no Instagram Ou eu vi aqui, coisa bonita É muito bonitinho Esse aqui eu pensei pra guardar leite É igual pra chimpelé Só de acrílico Gente, é muito bonita Deixa eu guardar chimpelé Seu critério pra pegar as coisas É se é fofo ou não Gente, o Gabriel tem que ser Fofo, bonito e útil Último é a última opção Último é o de menos Primeiros Esse aqui é um porta Top Condimento Condimento Condimento? É Porta ao saleiro Condimento Quem sabe ter condimento? Todo mundo sabe 4 condições pra colocar sal Pimenta Sal Só sal E vem esse suportezinho Achei muito legalzinho Gostei Gostei Gente, isso é tantor O que é filtro da Eu ia pegar um de nox Aí eu vi isso aqui Porque dá pra você guardar Pra ir mais fácil E a rosa E aí é isso Daqui você pode lavar Salada Amor Eu não sei Muito legal Aí tinha que entender A gente pegou as quatro Tinha que ter um negócio Pra comprar carne Pra comprar alguma coisa Então esse aqui Aqui é fozinho Esse aqui a gente perguntou A última opção Quando a gente tava chegando Com caixa O Gabriel disse Que é pra guardar Controle de TV Achei legal Achei bonito Achei clean Esse aqui também Foi uma das O último as coisas A gente pegou no caixa Que é pra você cortar Coisas de legumes Sei lá Colocar com a caixa De maçã Cortar com a risqueira Que é pra mim Cortar um mamão Aí tem que ter embalado Gente Esse aqui eu pensei Que a gente guarda açúcar Aqui ó Pra guardar massa Gramo, semente Açúcar Ah, tem açúcar Açúcar Gente, olha que bonitinho Eu nem uso o azeite Olha que fofo Gente, tinha mais tamanho Mas eu achei muito fofo Ai, tem que existir Mas já tá lento Deixa eu ver isso aqui É muito um power de vidro Com detalhes verde água Não Não dá Eu peguei dois dele Ai, gente Pra quem tem que botar dois, né? Aqui eu não vou ter que fazer Uma coisa que eu tenho que pedir É uma açadeira de vidro Uma peça de 1600ml Vamos ver Vamos lá E amanhã Esse aqui é maior De 3200ml Nossa, o triplo Não, o dobro Ah, não sei Gente, não tem que fazer conta não Mas dois Tô colocando no forno Mas é uma coisa bem legal Esse aqui é muito legal Gente, eu não tenho cama ainda A pretensão é ser de casal E vai precisar ser de casal Porque tudo que eu tô pegando É de casal Esse aqui é um jogo de cama Acho que aqui vem Então o meu açadeira E o sol Branco Porque eu ia assistir a duas coisas Essa ou a marronzinha Gente, olha esse jogo Tá muito bonitinho Esse aqui é pra você ir Pra tomar no banheiro Pra guardar alguma coisinha Muito fofo Meio voce, meio coisinha Muito café Esse aqui Eu peguei esse pote Mas eu sei que vai ser útil Mas eu não sei a quantidade Que eu precisaria Então eu peguei um De cada um Esse aqui eu posso Tá guardando um cereal Algo do Chico Alguma coisinha Esse aqui Gente Minha ideia, né Vou colocar maçã Banã Pira Olha que lindo Muito lindo Muito bonito Você é louco Você acha certinho Sabia? Ó Aí eu peguei o menor Também É o Cosme e a Wanda É verdade Carnaval Carnaval Olha que lindo Né? Isso que eu falei Deixa eu conhecer a coração Mas eu vou colocar Esse relógio Lindo Lindo Mas onde? Como você pensa em colocar? Ali ó Aquela parede ali Vai ser eu aqui Ah não sei gente Então eu faço um embreco pra colocar Mas eu tenho um relógio Meio bonito Inclusive Por sinal Esse aqui eu achei Lindo Liste Que não sei o que eu vou pegar na areia Olha esse aqui Você sabe? Filhado É isso aqui Ele com meio vidro Eu não sei Eu pensei que vai pra moça Mas eu acho que é muito picada pra moça Mas eu sei que não tem Aham E o mais esperado de todos Ele A Gira Não Ele foi Porra Gente Foi isso aqui Eu gostei tanto Porque assim A intenção era Na verdade Na oração Né? Ele é muito lindo Né? Toma É da hora Gente Ele é muito lindo Aí uma coisa Eu vou mostrar pra vocês Né? Essa mala Que vem colando tudo aqui A gente me pegou Uma mala rosa Gente Mas ó A gente só vai aproveitar Vai? É E a gente chegou lá E era duas horas Eu falei Não Umas três Três e meia a gente sai A gente pode dar uma Cota dentro É pessoa bem Percisa Então eu não me ajudo Eu não me replicava Vocês estão morrendo de fome Porque a gente não almoçou É A gente não almoçou Em vez de um pai Almoçar tudo junto Gente Então esses foram os itens Que eu seleciono também Lá da loja 499 Se você for lá Tem várias opções As coisas que eu peguei De outras cores Enfim Outros modelos também Foi difícil escolher Porque tem muita opção De muita coisa Se você que não conhece A loja 499 Conheça o Instagram dele O meu colega Tem várias oportunidades De São Paulo Não conheça o vídeo Espero que você tenha gostado Depois vai ter vídeo Mais das compras De mais de uma versão E tudo Enfim Mas espero que você tenha gostado Se gostaram Dê seu like Se você não sabe Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve